Esse era pra ser um voo normal, até que encontrei um dos meus maiores ídolos e no meu avião. Eu precisava chamar a atenção dele de alguma forma, mas ele tava tão longe. E então... Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui. É, eu cantei pra ele. E missão concluída, ele me notou. Uma palhinha? Não, e mais uma suas mãos, não sei se for agradeço ou falta muito sol. Só sei que eu senti amor, para essa lei me senti amor. E esse, com certeza, foi um dos melhores dias da minha vida. Te amo, Pericles! Uau!